Olha, no andar da carruagem eu estou percebendo que vocês estão aprendendo muito rápido essas coisas. Então eu estou preparando para vocês com muito carinho e muito orgulho uma postila sobre pães modelados. A última vez que eu vim aqui tinha mais de 300 páginas e nessa postila estão todos os pães modelados que eu faço aqui na padaria. Nessa postila tem como você fortalecer uma farinha fraca, tem como você fazer os pães crescerem no frio, massa base de pão salgado, massa base neutra, massa base de pão doce e massa base de pão doce recheado. Essa postila minha é uma postila minha, totalmente minha e foi cerca de 30 anos tudo copiado no papel, feita a massa, copiado no papel, tirado os excessos, feito do jeito que tem que ser e passado para vocês em vídeo. Muitos de vocês falam que as receitas que eu posto para vocês estão dando certo. Que bom, porque essas receitas foram copiadas por mim no papel primeiro, depois digitalizadas e depois transformadas em a postila, que é o que eu estou fazendo para vocês. E aí, nessa postila vocês vão ter todos os modelos de pães que a gente faz aqui na padaria, como trançar, como fazer cestado, como fazer rede. Todas essas trançagens e todos esses modelos daqui da padaria, eu estou deixando para vocês na postila, tá bom? Não saiu ainda, mas assim que sair eu falo para vocês. E outra coisa, todos os modelos de pães que a gente faz aqui na padaria estão na postila. E caso você, na hora que você lê a postila, você tiver alguma dúvida sobre a receita, todas as receitas estão do lado escrito vídeo. É só você clicar ali no vídeo, você continua lendo a receita e já clica e já vai para o vídeo. Eu estou fazendo bem detalhado para não ter erro para vocês e para facilitar a vida de todos vocês, tá bom? Bom, essa foi a nossa live de hoje sobre preparação de tudo antes de fazer uma receita. Eu estou aqui para ajudar mesmo, estou tentando fazer com que as pessoas comecem a ganhar dinheiro fazendo pão, comecem a trabalhar fazendo pão, começam a fazer os pães, venderem para os vizinhos, venderem o trabalho, venderem os lugares onde precisarem, sabe? Se dependesse de mim, eu tirava todo esse pessoal e ia fazer todo mundo pão e ganhar dinheiro. Mas, infelizmente, não é tudo comigo, né? Eu gostaria muito, mas eu não saio daqui enquanto eu não vejo vocês todos craques em panificação. E depois, se a gente precisar fazer uma outra coisa, a gente faz. Mas tem muita gente aqui que está desesperada, viu, Paulo? Mas é assim mesmo. É uma postila, deixa eu só explicar para você entender. É uma postila toda escrita em PDF para você ler todas as receitas. Caso no meio lá que você leu, você não entendeu nada, do lado tem o vídeo. Então é assim, não entendi, vai para o vídeo que no vídeo não tem erro. Então, eu vou fazer assim para facilitar mesmo para vocês. Eu quero que vocês ganhem dinheiro. Vai ganhar dinheiro, não tem problema. Começa vendendo para os vizinhos, depois vende no trabalho, sai na rua, sai domingo aí. Se ninguém comprar, não comprou, mas se comprar, beleza? É assim que eu comecei. E é assim que a gente tem que entender o lado de quem está lá fora e o lado de quem está aqui dentro. Eu sou humano e foi assim que eu comecei. Por isso que eu dou essa dica sempre, tá bom? Mas assim que a postila sair, eu falo para todos vocês, pode ter certeza. Minha avó falava que quando você divide o conhecimento, é quando você passa o conhecimento, você não divide, você multiplica, né? Então, todo mundo, eu quero que vocês todos, nós somos mais de 172 mil inscritos nesse canal. Quero que todos vocês comecem a trabalhar e ganhar dinheiro em cima da planificação. Porque é uma coisa, quando você começar a fazer pão e você perceber que fazer pão não é só ganhar dinheiro. Sabe aquele arrepio na espinha? Aquela emoção, sabe? De ver que um pão seu deu certo. Ou então a emoção de família mesmo. A família chega na sua casa, come o pão e você tem o prazer de falar que foi você que fez, sabe? Então, essas coisas mexem muito comigo. Não é nem tanto pelo dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Mas quando você fala, olha, sua receita deu certo. Olha, o dia eu fui fazer o pão, queimou embaixo. Aí eu assisti um vídeo seu, fiz no outro dia, deu certo. Então, isso para mim não tem preço. Então, assim que sair a postila, eu falo para vocês, vamos com calma e vamos fazer tudo do jeito que tem que ser feito. E eu espero ter ajudado vocês com essa aula de hoje, tá bom? Beijo para todo mundo. Até a próxima live, próximo vídeo. Entre uma receita e outra aqui, a gente vai conversando, tá bom? Tenha um excelente bom dia para vocês hoje. Até daqui a pouco.